Eu quero falar mais uma vez sobre as vendas de motocicletas no Brasil. E dessa vez eu vou chupinhar a matéria do meu queridíssimo colega que já veio aqui algumas vezes, já trouxe. Eu preciso trazer esse cabra de novo pra cá, que é o Tiago Moreno, esse homem lindo. Tá aqui, ó, Tiagão Moreno, jornalista, um dos melhores jornalistas automotivos do Brasil. Tenho que trazer esse cabra pra cá, já fiz cada live com o Tiago Moreno, muito legal. Preciso trazer o Tiagão pra cá, um beijo, Tiago Moreno. E é chupinhado diretamente do motor1.com, tá, o site da UOL, motor1.com. Eu estou chupinhando aqui matéria do meu querido Tiago Moreno, publicada em 17 de março de 2022. E aqui o Tiagão, ele diz o seguinte, parcial de vendas de motos em março antecipa mês de queda. Tanto Honda, asa de frango, quem está dizendo sou eu, quanto Yamaha, picola e chuchu, quem está dizendo sou eu, tem motos com vendas baixas nos primeiros 15 dias de março, tá, primeira quinzena de março de 2022. E aqui segue a matéria do Tiagão. As vendas de motos em fevereiro já tinham mostrado uma baixa em relação a janeiro. Porém, um mês mais curto e que superou o registrado em fevereiro de 2021, não criou tanto alarde na indústria. Além disso, o segmento nacional de duas rodas teve produção recorde no mês passado. Foi o melhor período desde 2015. Aí ele está falando de produção, tá, produção. Porém, a prévia de vendas de motocicletas novas no Brasil em março já pede uma análise mais cautelosa. Começando pela líder, a Honda 160, CG 160, acumulou 11.861 unidades comercializadas nos primeiros 15 dias de março de 2022. Extrapolando o número para o restante do mês, pode chegar a cerca de 24 mil unidades, bem abaixo da sua média, que costuma ficar entre 28 mil. Olha só, gente, é uma perda grande. 28 mil e 30 mil unidades mensais, tá. E aí fazendo, o que ele está dizendo é que fazendo um cálculo aí que até o final do mês pode chegar somente a 24 mil unidades. Continuando, caindo da terceira para a quarta posição, a Honda Brosta 160, quem está dizendo Brosta sou eu, não é o Tiagão, acumulou 3.227 vendas no período e foi ultrapassada pela Honda Pop 110i, que chegou a 4.596 unidades comercializadas nas duas primeiras semanas de março. A Bis permaneceu na segunda colocação, com 6.843 motos vendidas. Além disso, a Twista 250, tradicionalmente na quinta posição, caiu para a décima primeira colocação até o momento. E tome-lhe pau, hein? Enquanto a Yamaha manteve a Phaser 250, Phaser 150, Cross 150 e Factor 150, entre as dez motos mais vendidas, hein? Olha que coisa. Dá bem, né? Porque são motos excelentes. As scooters de entrada da empresa caíram. A N-Max ficou apenas na décima terceira posição, com 868 unidades, e a NEO 125 está na décima nona colocação, com 324. Aparentemente, a marca Yamaha, né? Estreve preparando terreno para a recém-lançada Fluo 125. O destaque positivo da marca no período é a Max Scooter X-Max. Ela chegou à vigésima posição de vendas, superando a Yamaha MT-03. Sou o dono de posto. Quem disse fui eu. A Yamaha também informou no mês passado que iria diminuir o ritmo da linha de montagem em Manaus por conta da crise de abastecimento nos chips no mercado global. E isso pode não só afetar as vendas da marca, como também deve reduzir o total de emplacamentos no mercado nacional. E aí, só uma observação que eu quero fazer uma complementação ao meu querido Tiago Moreno, é que a Yamaha anunciou que vai parar, parar não, reduzir a produção, parar não, tá, gente? Reduzir a produção no dia 3 de março e retoma no dia 1º de junho. Junho! Junho! E aí eles alegaram, aqui tá falando sou eu, tá? Eles alegaram o porta-voz da Yamaha Brasil, alegou que eles vão conseguir retomar o mercado a partir do segundo semestre. Retomar todo o atraso. Tá bom, Yamaha, tá certo, é nóis, viu? Tá bom, engana mais. E aqui, fechando a matéria, o Tiagão, ele coloca as 20 motos mais vendidas da primeira quinzena de março de 2022. Muito legal, ó, presta atenção. Primeira posição, Honda CG 160, motor de plástico, quem tá falando sou eu, 11.861, motos emplacadas. Gente, é primeira quinzena, ok? Os 15 primeiros dias de março de 2022. Segunda posição, Honda Bis, 6.843. Terceira posição, Honda Pop 110i, com 4.596. Quarta posição, Honda Brosta, quem tá falando sou eu, NXR 160 Brosta, quem tá falando sou eu, é 3.227. Quinta posição, Honda PCX, com 1.749. Em sexta posição, Yamaha Phase, é 250, com 1.466. Sétima posição, Yamaha Phase, é 150, 1.356. Oitava, Yamaha XTZ 150 Cross, é com 1.325. 9ª Yamaha YBR Factor, com 1.243. E décima, não vou ler tudo, tá, gente? Décima, Honda XRE 300, com 1.140. Eu vou deixar aqui a matéria original no link, quem quiser olhar, tá? E por último aqui, vigésima, tá? A XMAX 250. E a... A XRE tá em décima posição. Eu vou colocar o link aqui na descrição do meu querido Thiagão, Thiago Moreno. E aí vocês podem ler a matéria original do motor 1. O que é que isso quer dizer, tá? O que é que isso quer dizer? Muito provavelmente, o crédito está dificultando a compra dessas motos. E a diminuição de oferta dessas motos, né? As pessoas... A demanda é alta, mas não tem moto pra entregar. Então, na minha opinião, são dois fatores. Tem uma demanda alta, tá? Tem mesmo, em comparação aos outros anos, inclusive. Porque tem uma demanda reprimida. Mas também tem muita gente que não está conseguindo comprar moto por causa do crédito, tá? Tem muita gente. E o mercado das usadas está muito aquecido. Isso a gente tá falando de moto zero quilômetro. O mercado das usadas está extremamente aquecido, diferente do mercado da zero quilômetro. Exatamente porque não tem moto pra entregar. Na minha opinião, o que impacta mais ainda é a falta de entrega dessas motos. A indústria está com dificuldade pra entregar as motos. Tem essa demanda reprimida. Mas também o crédito não tá ajudando tanto assim as pessoas a comprar moto. E agora, com o anúncio do Banco Central, que aumentou a taxa Selic pra 11,75%. Um aumento de 1%, né? Um ponto percentual. Isso vai impactar mais ainda no custo do crédito. Isso vai dificultar, vai limitar sim as pessoas de terem a possibilidade de comprar em crédito. Por quê? Vai aumentar a exigência. O mercado vai ficar um pouco mais exigente no score, né? Nas pessoas que têm capacidade de pagamento de crédito. E também, esse não é o fator primordial na minha visão. E sim, a dificuldade dessas empresas, das binárias que estão ali, nas 20, são as binárias, de entregar as motos. E pode ter certeza que vocês vão perceber um impacto maior no segundo semestre. Principalmente nas motos da Yamaha. A Yamaha vai tomar uma pauladinha aí no segundo semestre, porque com essa redução de produção, eles não vão conseguir entregar muita moto e não vão conseguir emplacar tanta moto assim. E provavelmente algumas motos que estão na frente da Yamaha vão lá pra trás. E muitas motos também. E a gente vai perceber também no segundo semestre uma diminuição também no poder do brasileiro comprar no crédito. Porque cada vez mais a taxa Selic vai aumentando. Tem uma possibilidade, a perspectiva de aumentar mais ainda. E vai ficar cada vez mais difícil pro brasileiro. Por mais que o brasileiro seja trouxa e quer mesmo se encalacrar. Às vezes não pode nem consegue o crédito, porque o sarrafo vai aumentando. O crédito fica mais caro, mas também a exigência dos bancos pra poder liberar esse crédito aumenta. Então são esses dois fatores, na minha opinião. O crédito, que o mais importante realmente é a dificuldade das montadoras de entregar a moto. E na segunda posição, o crédito aí que dificulta o brasileiro de comprar. Nem todo mundo tem dinheiro à vista pra comprar essas motos. E o brasileiro utiliza muito do crédito. E o crédito tá cada vez mais caro. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.br E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.